Vamos dar uma passadinha aqui em frente ao shopping, shopping de Gurupi abriu a pouco tempo, inaugurou a pouco tempo. Fica no começo da avenida Goiás, aqui bem próximo a BR 153. E para a esquerda aqui, eu vou contornar ali para pegar ele de frente para vocês poderem ver. E aí o novo shopping aí, ó. Shopping Araguaia. Já está funcionando já, já tem até o estacionamento ali. Tem sinaleiro aqui. Aqui não pode contornar. Aqui é a entrada do Shopping Araguaia, ó. Muito bom. O Gurupi precisava de um shopping. Essa aqui é a avenida Goiás. Obrigada. Comerida Goiás. Ó. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é a Avenida Maranhão. Vamos lá. 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 Vamos lá.